Oh, quando o homem tinha se vendido ao pecado. E quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro aquela manhã para a nossa justificação. Eu penso que devia haver um grito de lado a lado das nações. Estamos livres do pecado e vergonha. Gratuitamente perdoados pelos vínculos do Calvário. Nenhuma coisa maior poderia ser dada à raça humana. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo. Separando-se do Eterno. O homem naquela época era eterno com Deus. Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. O homem não foi feito para morrer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E não para a humanidade, porque eles foram criados na Terra para serem filhos e filhas de Deus. Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado. Ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. Ele estava totalmente perdido. Ele não podia voltar porque tinha pecado. Mas Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto. Porque ele tinha dito No dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E a justiça de Deus e sua santidade requerem morte. Porque é a sua palavra. E ele tem de cumprir a sua palavra para ser Deus. E agora o amor que ele tinha pela raça humana. E ainda assim teve de vê-los separados de si. E do companheirismo que tinha com seus filhos no Jardim do Éden. Foi nessa condição a qual o deixou de coração delacerado. Que ele teve de estar todo esse tempo. Porque sua palavra disse. No dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. Então podemos confiar nisto. O que quer que Deus diga é verdadeiro. Tem de acontecer. Deus não pode retirar a sua palavra. Veja porque ele é infinito e ele é eterno. E sua primeira decisão é a decisão de todo o tempo. Ele não tem de retirá-la por ter aprendido mais acerca dela. Ele é infinito para começar. E portanto, quando Deus diz alguma coisa. É perfeitamente dessa maneira. Nunca pode ser mudada porque é a perfeita decisão. E então a maneira que Deus age com os súditos que aceitam sua decisão. É como sempre agirá com todo o súdito que aceita sua decisão dessa maneira. Portanto, se ele preparou uma maneira para o homem ser salvo. A primeira maneira que ele preparou sempre permaneceu a mesma maneira. E se Deus prometeu cura ao enfermo, baseado em fé para crer nela. Se ele permanecer assim, ele não pode levar isso. Isso sempre permanece dessa maneira. Ele não pode retirar isso. Ele tem de permanecer da mesma maneira. Agora, Deus aceitou um substituto para o homem no Jardim do Éden. E foi por meio do sacrifício de sangue. Sangue teve de pagar o preço. E tem sido sempre do mesmo jeito. Nunca houve outra maneira ou alguma outra coisa que tenha tomado o seu lugar. Foi sangue. A única maneira de Deus receber seus filhos de volta. É por este sangue substituto. Nenhum outro preço pode ser pago. Nada mais servirá. A primeira decisão de Deus é sempre perfeita e é eterna. E sabemos que isso é verdade porque Deus não pode mentir. E ele não pode retirar a sua palavra. Desde aquele tempo, essa tem sido a única maneira de Deus. E o único lugar de companheirismo com o homem. Agora, o súdito era... Agora, a palavra morte significa separação. Quando morremos desta maneira não significa... Nossa morte física não significa que estamos mortos. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Agora, essa morte da qual está falando aí... É a separação da presença de Deus. Mas a morte física pela qual temos de passar aqui, ainda assim não é morte. Ainda estamos na presença de Deus. Nós nos mudamos deste lugar para um lugar mais perto dele. Em sua presença, não é a morte que chamamos morte, que chamamos aqui. Lembre-se, ele disse à menina que tinha morrido, a filha de Jairo... Ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, eles sabendo que ela estava morta. Esse foi o termo deles, ela estava morta. Mas Jesus disse, ela dorme. E ele foi e a despertou e ela voltou à vida. E ele foi e a despertou e ela voltou a vida. E ele foi e o termo dele. Mas Deus...